A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social do Governo Municipal promove uma audiência pública nesta quinta-feira para a apresentação do Plano Decenal de Atendimento Sócio-Educativo. Mais do que uma obrigação legal, o planejamento contribui para que a Prefeitura possa normatizar as ações que a administração deve executar no curto, médio e longo prazos. O repórter Jonas Loureiro tem mais informações. O Plano Decenal Municipal de Atendimento Sócio-Educativo será apresentado na Câmara Municipal nesta quinta-feira. Ao meu lado, o professor Francisco Graça Moura, Secretário de Habitação e Desenvolvimento Local, que vai falar um pouco a respeito da importância desse plano para a nossa cidade. Até 1979, antes, as crianças não eram tratadas com respeito, com dignidade, como detentores de direitos. Esses problemas relativos à infância e adolescência eram entregues à Igreja, a quem cabia a missão teológica de velar pelos pobres, desamparados e desprotegidos. Em 1979, no gesto extraordinário histórico, a Organização das Nações Unidas promulga a Conferência Internacional da Criança, coincidindo com o Ano Internacional da Criança. Em 1989, aprova-se, então, a resolução, transformando isto num documento de reconhecimento universal dos direitos da criança. O Brasil foi signatário desse documento, comprometendo-se a acolher e a receber e a cumprir todas aquelas diretrizes para a proteção integral à criança. Em 1988, a Constituição Federal, que introduziu um novo enfoque na formulação das políticas públicas, nos seus artigos 227 e 228, estabeleceu essa obrigatoriedade do atendimento integral à criança no direito à vida, à saúde, à educação, à alimentação, ao lazer, à cultura e a uma vida decente e integrada com a família. Com isto, nasceu o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e com ele o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Existe o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Sócio-Educativo. Se o SUAS estabelece as prerrogativas e diretrizes da política de assistência social, o Sistema Nacional de Atendimento Sócio-Educativo, ele estabelece a política nacional pública que deva se ter em relação à criança e ao adolescente, que é a preservação de todos esses direitos fundamentais, em que a criança passa a ser um detentor de direitos, com reconhecimento por todas as instâncias, e outorga não só ao Estado, mas ao Estado, à sociedade, à comunidade e à família, à responsabilidade integrada e conjugada por esse atendimento sócio-educativo à criança. Perfeito, professor. E a discussão do plano será em audiência pública nesta quinta-feira? Ele faz parte da política pública do governo do município, é uma obrigação estabelecida por lei e o plano decenal, ele foi elaborado por todos os órgãos do município, do Estado e da sociedade representativa das comunidades que elaborou esse documento. E ele tem por lei de ser submetido em audiência pública à comunidade para oferecer suas sugestões e seus subsídios, e então esses subsídios são acrescentados e acolhidos e o plano é promulgado para durante 10 anos dar a diretriz essencial e básica para o atendimento sócio-educativo, que é integrado, é um verdadeiro exercício de transversalidade das políticas públicas. O atendimento sócio-educativo não é uma política dicotomada, não existe mais isso hoje. Todas as políticas públicas são obrigadas a interagir e proporcionar o atendimento previsto dentro daquelas metas preconizadas nos planos específicos. Ok, professor, muito obrigado. Só reforçando, o plano será discutido em audiência pública na Câmara nesta quinta-feira a partir das 7 da noite. Jonas Loureiro para o Jornal Cidade. E após a audiência pública, o documento permanecerá disponível para consulta até o dia 10 de maio deste ano no site da Prefeitura, o www.verginha.mg.gov.br. Só para reforçar, a audiência nesta quinta-feira, às 7 da noite, na Câmara Municipal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.